3 brocas, a gente vai concretar amanhã. Vamos no centro, uma lá. A gente vai esticar mais o bloquete e concretar. Tchau. . 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 Residencial Aguatemi 3, . 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 Colocamos as canaletas nas laterais. Lá para baixo tem tubo, boca de lobo, tudo certinho. E agora está vindo a pavimentação com os sextavados. O terreno já foi nivelado. Taca esse pó de pedra aqui antes. Já está com as linhas aqui para pegar o nível. E vem encaixando essas pedras, manualmente. Praticamente um serviço artesanal, né? E olha como está ficando bonito. Ela já tem a queda tanto para um lado quanto para o outro. A água bate, cai para as canaletas. E o que não cai, ela impermeia no solo. Show de bola essa obra aqui. Aqui chácara de cliente, já está em construção. Construção não, já está morando. Tem piscina, tem tudo aí. E aqui olha que legal, bem interessante. Essa parte aqui não é pedra. Ela é concreto. Foi colocada uma viga aqui com a ferragem e tudo. Encheu de concreto. E depois fizeram o desenho manualmente. Imitando o sextavado. Agora ainda percebo porque está limpo. Não choveu nem nada. Mas depois com o tempo chovendo. O carro passando com o terra. Vai ficar praticamente imperceptível. Isso daí faz com que as pedras fiquem prensadas. Tem uma aqui e uma lá embaixo. Aí prensou as pedras nesse meio. Então o carro pode subir tranquilo. que na hora que tracionar não vai tirar a pedra do local. E depois vai fazer mais uma viga nessa lateral aqui. Na lateral direita e na lateral esquerda. Mas olha, fica muito bom. Ainda vai vir uma areia com cimento seco entre essas pedras. Também para dar uma melhor compactação. Foi show de bola essa obra aqui. Residência Aguatemi 3. Residência Aguatemi 3. Residência Aguatemi 3. Residência Aguatemi 3. Residência Aguatemi 4. O velho é ligeiro, o velho trabalha um dia para vocês Aqui vai faltar esse acabamento, daqui para baixo está pronto, falta daqui para cima Concretou hoje, os dois lados, e já vir espalhar mais areia para entrar nos frisos e amanhã chega a placa vibratória também, vai descendo, batendo a placa até o final, o dia todo Estou aqui dentro, e já vir espalhar mais arreglado, e já vir espalhar mais arreglado Obrigado. Obrigado.